Olá gente, aqui é a professora Nádia Ciclade e você está no canal Assim Eu Aprendo e hoje vamos fazer mais uma receita para a nossa hora do lanche. Desejo que todos estejam bem, sejam bem-vindos e eu agradeço pela sua presença aqui em meu canal. Então hoje vamos fazer um pavê de limão. Eu vou mostrar primeiro os ingredientes para vocês, vamos lá? Então olha só gente, os ingredientes que vamos usar. Uma caixa de leite condensado, 395, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, uma caixinha de gelatina, 3 limões, porque a gente vai tirar o suco do limão e dois pacotes de biscoito maisena, dois pacotes desse de biscoito maisena, tá bom? Então primeiro vamos preparar a gelatina. Eu vou pegar aqui uma panelinha de água aqui na panela para a gente dissolver a gelatina. Vou levar a água ao fogo para ferver para a gente poder dissolver a gelatina. Vamos lá? Olha aqui gente, já está começando a ferver. Lembrando que aqui tem 250 ml de água, tá? Olha aqui, eu já cortei o saquinho da gelatina. Vou despejar aqui. Mas já pode desligar o fogo, tá? Aqui com as partes agarradinhas no plástico. E aí você mexe. Mexe para dissolver bem a gelatina. Tá vendo aí, pessoal? Já dissolveu. Então agora eu vou pegar mais 250 ml de água gelada e vou misturar aqui. Então gente, eu tenho aqui 250 ml de água gelada, que agora eu vou despejar aqui. Até botei um pouquinho de gelo na água para deixar bem geladinha. Mas não pode ser muito gelo para não passar da quantidade, tá? Tem que ser 250 ml de água gelada. Pronto, já dissolveu. Agora eu vou despejar no refratário e levar à geladeira. Então aqui está o refratário. Esse refratário, gente, ele mede mais ou menos 30 cm, tá? Ele é oval. Não é retangular. Pronto. Olha aí, já despejei. Vou levar o refratário à geladeira para que a gelatina fique no ponto certo para a gente começar a colocar os biscoitos. Então, gente, eu já cortei os limões. Vou passar aqui no espremedor para retirar o suco, tá bom? Vamos lá? Hora. 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 Então aqui já retiramos o suco dos limões E agora vamos despejar aqui na vasilha o leite condensado e o creme de leite Enquanto estamos fazendo o creme, a gelatina está lá no congelador, tá bom? Agora vamos colocar o creme de leite Pronto, vamos colocar aqui Vamos misturar E vamos trazer para cá o suco do limão Pode despejar E agora misturar E aí no que vai misturando, pessoal, o limão Vai deixar esse creme bem consistente, tá? Também pode fazer com morango, tá? Aí se você for fazer com morango, você vai botar a gelatina de morango E vai colocar o suco do morango Sendo que tem que deixar o suco do morango bem grossinho Para esse creme aqui não ficar muito ralo Aqui quanto mais você vai mexendo Mais o limão vai deixando o creme consistente Pode mexer bem Então, gente, eu peguei aqui um pacote do biscoito E triturei aqui no liquidificador E fiz essa farinha, tá bom? Então, agora vamos ver se nossa gelatina está pronta Vamos colocar outro pacote de biscoito E o creme, tá bom? Vamos lá Então, gente, nossa gelatina já está aqui No ponto, olha Tá vendo? Agora vamos arrumar aqui Os biscoitos Vou colocar mais biscoito Vou colocar mais aqui E mais um aqui também Pronto Agora vamos despejar aqui o creme Por cima, tá? Espalha bem aqui Por cima Olha só, gente Cobriu tudo Agora a gente tem com o pó do biscoito Olha, já triturado aqui no liquidificador E vamos colocar o pozinho aqui por cima E aí você pode espalhar aqui o pozinho do biscoito por cima E está pronto o nosso pavê E agora é só levar a geladeira para gelar, tá, pessoal? Está prontinho Olha só Lindo, não é? Olha aí como fica aqui do lado Agora eu vou levar para gelar, tá bom? Depois eu trago para mostrar para vocês como ficou Gente, olha só Deixei 15 minutos no congelador, tá? Acredito que ainda fica mais tempo Para a gente ver como é que ficou Nosso pavê de limão Olha só, gente Como fica bonito Vamos lá Vamos provar agora Então, gente Agora chegou a hora de provar, não é? Vamos ver Como ficou aqui o nosso pavê de limão Hum Uma delícia, gente Muito bom Bem geladinho Uma delícia, gente Se vocês fizerem, vocês vão adorar E é bem simples de fazer Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje Do pavê de limão Muito prático E fica delicioso E se você gostou da receita Compartilhe com seus amigos Muito bom para fazer aí no dia de domingo Não é? Com a família Ah, e se você é novo aqui em meu canal Eu lhe convido a se inscrever E ativar o sininho de notificações Se você quiser ser notificado Toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? E se quiser Seguir nos lá no nosso Instagram Que tem muitas dicas legais para vocês Não de receita Mas das aulas daqui do canal Tá bom, pessoal? Tchauzinho E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho